...que essas mulheres, esses músicos, esses cantos, e cantam as paredes da Unida, pra você, na sua casa. Vamos se vestir? Simbora! Vamos contra a rio, vamos cá! Com a porta! Aê! Simbora! 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 Com a orquestra! Só no meio do dia, quase pra cá de caçor Vai que calor, vai que calor Vai que calor, vai que calor Chegou! Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A junta seia é verde e branca Para ficar no carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A junta seia é verde e branca Para ficar no carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A junta seia é verde e branca Para ficar no carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A junta seia é verde e branca Para ficar no carnaval A junta seia é verde e branca A a junta seia é Viva! E aí, você bate palmeira em casa assim, ó Mostra aí, dá pra frente Música Música Gigante da nossa cultura popular O homem também também E trazendo a música Para despejar, dizer ao linda Que ela cantava Eu mesmo não tinha uma brinda linda Eu suborqueça na animação Pelas o envelas e do Terno Bate mais forte o meu coração Amém, Amém, Amém 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 Amém